Rapaziada, beleza? Aqui é o Marco. Tô aqui com o videogame Mega Drive, né? Da última caçada aí, né? Quem tá acompanhando a saga sabe de toda situação, né? Caramba essa paradinha de isso aí, né? Então, galera, é o seguinte. Eu vou tentar agora nesse menino agora. Ele tá bem rasurado. Bem ferrado, né? Mas, esperança é o time que morre, né? Aqui atrás arrancaram o detalhe aqui, ó. Do conector, né? Ele tá bem... Não sei se é óleo, sei lá. Graxa, não sei. Vou abrir ele. E vem que bicho tá, né? Se eu conseguir, eu não vou lavar ele agora. Eu não vou dar manutenção na parte externa. Porque aqui é mais estética, né? Eu vou ir logo pro que interessa, né? Eu vou direto testar ele e a placa dele, ver se tá tudo legal. Se eu conseguir botar pra funcionar, aí eu lavo ele. Boto ele e higienizo ele bonitinho, pá. Os botãozinhos aqui parecem aparentemente tão legais, certo? Se eu colocar pra funcionar, aí eu... Aí eu vou sortear ele pros inscritos, beleza? Porra, Mike. Sortear um videogame pros inscritos? Claro, porra. Sim, mano. Que maneiro. Você vai ganhar. Certo? Botar um controlezinho nele, né? Botar uma fitinha legal nele pra jogar. Quem sabe, de repente, ele tem até jogo na memória. Não vai saber. Tem algumas versões dessa aqui. Tem até o show do milhão. O jogo de perguntas e respostas. Muito bacana. Até do Silvio Santos. Do mito do Silvio Santos, né? Beleza, galera? Então acompanha aí a saga aí, tá bom? Acabei de tirar os parafusos dele agora. Certo? Tirar os parafusos. Esse barulhinho é uma bolsa que tem aqui no próximo ao meu pé. Que é pra botar os lixos da... Os lixos da informática, né? Vou abrir junto com vocês. Nossa, velho. Pelo incrível que pareça... Vou até sentar pra ver essa, mano. Pelo incrível que pareça, esse aqui não é um modelo qualquer, não, galera. Isso aqui é um modelo... Deixa eu ver aqui a revisão. Mega Drive 3 original, filho. Esse aqui é o original Mega Drive 3, ó. Caraca, meu irmão. Esse é o original, mano. Deixa eu dar uma pausa aqui, rapidão. Bem, galera. De qualquer forma... Eu parei... Fiquei tão impressionado com esse videogame... Que eu parei... Pra pegar um café, né? Isso aqui não é um simples Mega Drive 3, né? Essas revisões porcas que a... Que a Tec Toy fez. Sujeira, mano. Mas se o Mega Drive 3, né? Um dos meus modelos do 3... Que tem a saída... Pra Mega CD, né? Sega CD... Aqui, ó. Você destaca essa parte aqui, certo? Que não tá querendo sair porque tá com gordura, com óleo. E encaixa o Mega CD do lado. Vou dar uma conferida aqui, rapidão. De essa... Essa carcaça metálica. Essa carcaça metálica aqui serve pra manter o console um pouco frio, né? Discipar o calor em relação... E passar também, ajudar no aterramento também. Essa blindagem serve pra... Ajudar no aterramento. Então vamos retirar essa aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que tá o estado dele... Por baixo dessa... Dessa carcaça. Ela tem parafuso aí? Tem que sair. Ela tá muito suja, velho. A sujeira tá caindo dele, né? Você é louco. Não é um qualquer modelo. Quer dizer que nós temos aqui uma estrela, né? Temos uma estrela aqui. Em questão. Não é qualquer Mega Drive, né, galera? Por isso que ele é pesado, né? Nessas revisões do Mega Drive 3 Porta que a Tectoy tem... Teve feita, né? Que tem... Produzindo a Zona Franca de Manaus. Número... Como é que eu disser ele aqui... Bem... Por dentro aqui ele tá bem ferrujado, cara. Vai que é de um parafuso solto. Tá? Eu vou tirar tudo aqui. Essa placa vai merecer um banho, galera. Essa placa aqui merece um banho. Merece um banho. Se não haver um banho, ela não vai funcionar. Com certeza. Porque ela sujeira que ela tá nela. A carcaça aqui tá bem ferrujada. Correto? Bem ferrujada mesmo. Essa carcaça eu nem vou colocar de volta. Devido ao ferrujado que ela tá. Entendeu? Então essa e essa aqui, ó. Vamos retornar pro videogame. Por quê? Porque ela tá em decomposição já. E vai ficar soltando pó de ferro dentro do videogame. Não... Não vejo tanta necessidade. Eu vou jogar fora. Vou botar dentro dessa bolsinha que tem do lado aqui. Justamente é pra ele sair tirando. O que eu achei interessante desse videogame. Que ele tem a saída... A saída aqui pra áudio e vídeo, né. E tem já na lateral aqui a saída de canal 3. Né. Tinha um parafuso solto dentro dele. Correto? Toshiba. Ah, isso aqui você pode ter certeza que é um videogame que é compatível com tudo, né. Entendeu? O Master System, Everdrive, SEGA CD. Com 32X. Isso aqui é o videogame completo. É o Mega Drive completo, galera. É como se fosse um japonês. Correto? Aqui nós temos aqui, ó. A alimentação foi raspada. Vamos refazer isso aqui. E puxar a voltagem por fora. Aqui a sujeira que tá no bichinho. Certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma lavada nele. Certo? Mas eu não vou mostrar o processo de lavagem, galera. Por quê? Vocês já conhecem, já viram nos outros vídeos aí como ele funciona. Entendeu? Então... Serviria apenas pra prolongar o vídeo. Como eu não quero prolongar o vídeo, eu quero só ir atualizando vocês... Do que tá... Do que está sempre acontecendo. Então eu não vou mostrar o processo de lavagem, certo? Só vou mostrar o processo de lavagem da carcaça. Porque a carcaça tá bem zoada. Então... Essa eu vou aqui até... Sei lá. Algum bicho aqui morto aqui dentro. Não sei se é uma barata. Será que for lá? Mas eu vou falar pra vocês. O bichinho... O bichinho aqui... Caramba, velho. Esse aqui é um sobrevivente, mano. Aqui temos algumas informações aqui, ó. Tectoy. Aí vem seguido o número. Tectoy. VAO. Aí vem... 176349C barra 10. Código 199000.851.816. Produzido na Zona Franca de Manaus. Aí ele já foi... Já foi mexido porque aqui tem uma adaptação, né? O cara... Quebrou aqui e colocou a fonte direta. Entendeu? Então eu vou pesquisar... Pela referência da placa. Eu vou pesquisar a fonte que eu vou precisar, né? E vou ver se eu tenho. Se eu não tiver, eu vou ter que correr atrás de uma fonte. Certo? Esse aqui, velho. Se eu botar pra funcionar... Vai ficar na minha coleção. Entendeu? Vai ficar na minha coleção. E eu vou sortear um outro que eu tenho... Até em melhores condições do que esse aqui. Ele já levou aqui, ó. Levou algumas emendas aqui. Faltando algumas peças aqui, ó. Eles já fizeram já... Uma certa manutenção dele, hein? Já fizeram uma certa manutenção. Certo? Então tá aí, galera. Só pra atualizar vocês aí, beleza? Espero que vocês acompanhem aí... A saga do Mega Drive, ok? Então eu vou fechando por aqui. Só pra mostrar pra vocês que eu também me impressionei com esse videogame, cara. Sinceramente, eu fiquei impressionado com ele. Eu achei que era... Uma revisãozinha aqui. A plaquinha, né? Pequenininho. Isso aqui. Não é compatível com jogos de Master System. Esse aqui é um... Quem... Quem diria que eu ia achar um... Um dos veteranos, né? Um dos sobreviventes... Qualificado, né? Um dos medalhas, né? Curriculão, vamos dizer assim, né? Vamos botar esse aqui pra funcionar. Beleza, galera? Então a campanha é a saga aí. Só pra atualizar vocês, ok? Vamos junto. Não esqueça de deixar aquele like pra dar aquela força. E lembrando pra vocês que... Todos esses vídeos estão na playlist. Repados. Vocês vão entender que é... Que é onde eu tento... Tento, né, galera? Eu também não sou técnico. Eu tento, né? Pesquiso, pá... E vou aprendendo. Beleza? Então deixa eu deixar aquele like. Se quiser ver os outros vídeos... Veja na playlist, hein? Repados, ok? Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí